Música Salve, salve família Garden Blues, aqui Marco Nogueira Hoje a gente está começando a vacinar aqui os cãezinhos, os filhos da Cacau com Odin Atrasou um pouco, eles pegaram uma gripe aí, a gente teve que medicar Então seguramos a onda, mas todo mundo sendo vacinado, tomando a segunda dose da vacina E tomando vermífugo, vou mostrar aí pra vocês a galerinha como é que está Estão sensacionais galera, dá uma olhada aí Antes de seguir, lembra de deixar o like, compartilhar com a galera E rumo aos 10 mil, vamos que vamos Galera, estou chegando aqui, a Cátia e a filha dela, Maria Júlia Que não é minha parente, a gente não escolhe essas coisas Estão ali dando, começando a dar vacina, vermifugar Essa galerinha Está aqui, olha Porra pessoal, vocês não sabem A cadelinha, essa cadelinha acabou de voltar a ficar à disposição Essa cadelinha aqui Olha a cadela Meu amigo Francisco não pôde Ficar com ela, ela volta a ficar à disposição É uma cadela linda Vamos lá E aí Cátia, tá dando aí? Ai galera, Maria Júlia Fala aí galera, dá um oi pra galera, Maria Júlia Oi galera Olha só o cachorrinho como é que fica pequenininho É muito pequenininho esse dog, cara Não, porque é pequenininho mesmo, ainda está pequeno São coisas mais compactas Esse aqui está indo Para o meu amigo Carlos Essa está indo para o Carlos Em Macaé Como que vamos Galera, essa aqui parece até irmã gêmea, né? Da outra Mas se você for reparar, ela tem a mãozinha Toda completa, toda amarelinha Essa está indo para o meu amigo Está indo para a minha família de amigos Lá em Belém O Adriano e a Márcia Já tem lá o Hulk Que é um tri nosso, né? O filho da Atena com o Batatinha E agora recebendo essa máquina aqui Galera aí do Norte Vai ficar muito bem representado aí Por esse canil aí da família Em breve a gente vai soltar E vai divulgar o nome Deixa só eles confirmarem lá o nome do canil E tal Que a gente vai começar a divulgar Enquanto os tomam vacina Outros estão aqui, ó Pastando um pouquinho Fazendo um pouco de bagunça Esse é o Reboi, galera Reboi animal, cara Pessoal, atenção para a cadeirinha Ficou à disposição de novo, hein? A gente está com duas chocolates E a cadelinha do Francisco Que é a do Francisco Que volta a ficar à disposição Pessoal, essa chocolate está disponível Olha essa cadela O fuço dela é muito curto A gente chama ela de Moaninha Que a Moana é aquela cadela nossa De um olho claro Um olho de cada cor Ela tem a mesma pegada Da cadela A Kátia gosta muito dessa Dessa filhote A gente está vermifugando E vacinando ao mesmo tempo Deixa eu ver aqui, cara Mostrar aqui a cauda dela Para o pessoal A caudinha é a caudinha mais curta A caudinha dela mais curta Está vendo? Mas vai ser uma baita Bulldog, cara Linda, linda Ainda está à disposição, hein? Pessoal, troquei o nome aquela hora Esse cachorro vai para o Carlos De Macaé Eu sempre troco o Carlos Com o Ricardo A outra cadelinha que está indo para o Ricardo Esse aqui está indo para o Carlos Ricardo é de Macaé E o Carlos é do Rio Deve vir buscar esse cão Por esses dias Olha o dog Pessoal, essa chocolatinha também está disponível Olha essa cabeça Olha o tamanho dessa cadela Isso é uma cacau Miniatura Uma cacauzinha Olha ela Cadelinha ainda à disposição Muito bonita Está bem legal Então, galera Vamos lá Chegou a vez dela Vai fazer a vacina E a cadelinha que voltou a ficar à disposição Dá uma olhada nessa cadela, galera Olha o olho Com o olho azul, azul, azul Uma marcação piratinha linda Abaixa ela um pouquinho, Juju Marcação piratinha linda, cara Olha Olha a cadelinha Isso aí já foi escolha logo de cara Foi a segunda escolha do É mais bonita de todos Não é nada A segunda escolha do Do canil Está à disposição Vai de vacina também Pessoal, lembrando A gente dá sempre a vacina São todas vacinas importadas Esvavão vermifugados e vacinados Então, galera Chegou a vez do Hellboy O Hellboy vai ficar no canil Por enquanto Nossa escolha Vamos vacinar o garoto Né, filho? Chegou a vez do Stark O Stark está indo para São Paulo O Stark está lindo, hein, cara? Tudo está bonito, hein, garoto? O Stark foi a primeira escolha do canil A gente nunca tinha vendido a primeira escolha Foi a primeira vez E faz jus aí Muito boa escolha Bem legal esse dog Vamos lá Mas essa menininha chegou a vez dela Esqueci o nome Não lembro nem se o rapaz me deu o nome Hora da vacina O que você é, rapazinho? Plástico, ó Papel E aí, rapaz? Bagunceiro que só eles E olha a vez de quem chegou Do Odinzinho O Odinzinho está indo para a família Verdun Escolha do Felipe Verdun Vai representar o Garden Bulls No centro de treinamento Verdun Em Los Angeles Olha o dog, galera Olha isso Que estrutura de cachorro Olha como esse dog Está desenvolvendo Felipe Esse vai representar, hein, cara Impressionante esse dog, hein É no temperamento Do jeito que você falou, hein Que você pediu O dog é bem especial, cara Isso aí Píncipe da mamãe Pera aí Ui, cachorro, gente Cachorro pesado São três lilacs São três lilacs mesmo, né, então Acabou São três lilacs desse Três lilacs clare, hein Dois lilacs Ah, tá Três chocolates Tá lindo esse garoto Tá lindo esse garoto, tá lindo O nome dele ele vai chamar Odinzinho É Odin Junior É, eu vi no Instagram do Felipe Alguém perguntou o nome Ele falou Odin É, é o Odin Junior É, viu? Ah, garoto bom, cara Tira aí pra jogar as coisas no chão, velho Garoto bom, cara Que lindo Que cachorro bom, cara Galera, com essa imagem aqui Vou despedindo aí do vídeo Logo mais vou soltar um outro vídeo no canal Mostrando os cães que ainda estão à disposição Do cruzamento do Odin com a cacau Aproveitem, porque não devo repetir esse cruzamento tão cedo É bem provável que não aconteça mais Então, quem quiser ter esse sangue Ter esse cruzamento em casa Essa é a hora, hein Vamos lá Ah, não, antes de fechar eu vou mostrar isso aqui Vasilhão d'água já era E agora começa a guerra É muita bagunça É pra beber, tá? É dois minutos eles entornam isso Sempre assim Bom, agora sim, pessoal Vamos nos despedindo aí com essa imagem aí Com essa bagunça Essa interação dos cães Estão crescidos Estão batendo aí já quase oito quilos E o pessoal que comprou Já tá na hora de pegar, hein Vamos começar a enviar os doguinhos Vamos que vamos Tchau, tchau